A Odessa, a Rabeca, a banda de Píparo, a flauta transversal de uma maneira muito especial e outras coisas mais. Se eu posto para ele para a terceira vez, eu vou brigar. É isso. E aí, gente, boa tarde. Para nós é um grande prazer estar aqui, pela primeira vez neste palco, para mostrar um pouquinho da nossa raiz, da nossa cultura, em termos de pífados. E é muito bom ver essa plateia legal que está aqui para curtir o nosso trabalho e ouvir um pouco daquelas tradicionais, música, de banda de pífados. E é o que nós fazemos por este mundo afora. E nada melhor do que, iniciando com o ritmo nosso, criamos, o queixo, está ligado para o que eu falei? Está, tem, tem. Tem, tá. Dá um pouquinho de volume ali no pífado 2, que parece. Doi. Vê o outro ação. Isso, está mais um volume aqui ali. Iniciando com o ritmo que chama-se Samba Matuto. 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 Tchau, tchau.